Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café. Vou botar pra cá a água pra ferver aqui, sem queixo dessa vez, tá bom? Aqui, a falha anópsis, tá? Como cenário, vou tentar mantê-la no cenário, pra tentar limpar um pouquinho o cenário aqui. O assunto hoje, gente, é negacionismo. E vamos ver o que é isso e como é que os terraplanistas usam isso como fuga. Como fuga quando eles não têm mais argumentos pra as provas que nós temos contra eles. Ok? Então, vem comigo. Negacionismo, só um instante, se vocês ouvirem aqui a Cambaxirra, é porque ela de vez em quando visita, mas ela vê a minha presença aqui, ela não tá tão domesticada assim, ela se afasta, mas daqui a pouco ela volta, tá? Então, gente, é o seguinte, quando um terraplanista se vê perdido, ele pode se tornar um negacionista. O que é um negacionista? É aquele que não quer nem ouvir o que você tem a dizer. Ele nega e pronto. Ele joga outras falácias, ele joga movie targets, ele joga espantalhos, tá? Eu já expliquei tudo isso aqui em outros vídeos. Mas o negacionismo é uma das piores coisas que existem. São aquelas fases, lembra daquelas fases do luto? Negacionismo, aceitação, eu não lembro exatamente quais são as fases do luto. São várias, são cinco ou seis fases, tá? Depois, com calma, eu coloco aqui embaixo as fases do negacionismo pra vocês, porque agora, de cabeça, eu não lembro mesmo. Coisas da idade. Então, quando uma pessoa é negacionista, ela tende a nem ouvir o que você tem a dizer. Atenção, terraplanistas, Aprendam isso. Ouçam o que as pessoas têm a dizer. E quem sabe, vocês descubram que vocês estão errados. Eu não estou falando nem aqui dos canais grandes, tá? Dos canais famosos, grandes, que muitos deles são charlatãos, ou charlatães, todas as duas formas estão certas, como eu já disse aqui antes, que eles nem terraplanistas são. Mas ganham dinheiro, ganham dinheiro mantendo esse tema. Mais do que nós, cientistas, que prezamos pela correta ciência, pelo método científico. Então, todas as vezes que vocês verem alguém não quero falar sobre isso, ou começando a fazer ataque de homens, de persona, xingando a pessoa, tá? Ou, na, 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 não quero ouvir, na, 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 não quero ouvir. Que nem o Pirula falou uma vez, né? Na, 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 não quero ouvir. Isso, gente, é que é infantilidade. Vamos ouvir os dois lados da moeda e vamos tentar debater. Vamos chegar a um acordo, vamos chegar a uma conclusão. Viu, seus terraplanistas? Aprendam isso. Principalmente, não só os terraplanistas, os canais grandes, não. Estou isolando os canais grandes, porque os canais grandes terraplanistas, eles nem acreditam que a Terra é plana. Eles estão ganhando dinheiro em cima disso. Mas vocês, adeptos dos terraplanistas, vocês que acreditam neles, pensem nisso. Não sejam negacionistas como eles. Vou colocar o pó aqui enquanto eu converso com vocês. Vou me afastar um pouquinho do cenário. Então, quanto mais a gente nega uma coisa, mais a gente está provando que nós estamos errados. quanto mais a gente não aceita e nem quer ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, nós estamos concordando com ela. Gente, isso é psicologia pura. Psicologia? Pseudo? Outra treta, né? Outro assunto bem polêmico. A psicologia é pseudociência porque ela quer ser ciência. Já a psiquiatria, não. Psiquiatria é medicina. Eu já citei isso aqui antes. Essa, essa sim, é ciência. Está aí o doutor Francisco Cassulli aqui da resistência científica. Inclusive, vou deixar o canal dele linkado aqui embaixo para vocês darem uma olhada no que que é uma uma forma correta de se falar em ciência. Um abraço, Frei Eric, pelo seu aniversário de hoje. Hoje, domingo de carnaval. Eu vou lançar esse vídeo não sei qual vai ser o o nível de visualizações dele hoje já que é domingo de carnaval mas eu vou lançar assim mesmo. Depois as pessoas vão vendo por calma não tem problema. Eu continuo mantendo minha média de dois inscritos por dia. Enquanto o café ferve aqui eu vou lavar esse coador porque ele já foi utilizado. Então é preciso que se o lave, né? Sem problema não. o iPhone que está gravando aqui é a prova d'água livre aí. Então o respingos ele não tem problema nenhum. Pronto. Eu tenho que prestar atenção senão daqui a pouco ali a água vai ferver e vai, ó, transbordar. Já está fervendo. Tá aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo fumacinhas aí. Pronto. Estão sentindo o cheirinho do café aí, gente? Tá aqui a minha caneca que antigamente era a caneca do canal e olha como é que ela já está desbotada. Quem quiser fazer caneca pra mim eu aceito, viu? Ah, Igor da Doppel cadê você? Bora fazer caneca pra gente vender junto. Patrocina o meu canal aí, Igor. Você patrocina tanta gente? Só quer patrocinar canal grande? Uma vez eu mandei um e-mail pro Igor da Doppel chamando ele pra me ajudar aqui no patrocínio e eu faria a propaganda dele com certeza. Mas ele prefere os canais grandes e eu acho que ele está correto, ele está certo, ele está certíssimo. E vamos esperar que o meu canal atinja os 4 mil as 4 mil visualizações por hora 4 mil horas, né? Não são 4 mil horas são 4 mil visualizações em um ano para que eu possa monetizar esse canal. Se bem que eu nem acredito mais na monetização do YouTube. Eu acredito no Apoia-se e no Patreon. Eu tenho alguns apoiadores dois apoiadores de peso que na verdade são simbólicos, né? Contribuem com pouca coisa. E tenho apoiadores culturais que já me deram força e merecem estar aqui. Como é o caso do Duolibras, do Manolo e do Space Today do Sérgio Sacani. Embora ele seja do Science Vlogs, ele já me apoiou de alguma forma. De várias formas ele já me apoiou e ele sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho. Então, devido às aulas que eu estou fazendo do curso dele de atualização em Astrofísica e Astronomia mais Astronomia, né? E eu coloco ele aqui como apoiador cultural. Ele não contribui com dinheiro, gente. Ele contribui com aulas que eu assisto. Faço o curso dele, sim. E acho que todos deveriam fazer que se interessem por Astronomia. Façam o curso dele. É muito bom. Tá? Então, gente, está aqui o meu café feito. Já vou colocar na minha xícara. Cuidado com os negacionistas. Cuidado, tá? Aliás, falei de uma forma, me expressei de uma forma errada aqui. Já estou me alongando muito, mas eu preciso deixar isso bem claro. Prepare-se para os negacionistas. E quando você perceber que o cara é negacionista, acabou o assunto, encerra o assunto, fica na boa. Esquece o terraplanista. Cancela ele. Tira ele do teu canal. Joga ele fora. Para quem ouviu os dois lados da moeda se ele nunca vai te dar ouvidos, se ele nunca vai aceitar o teu argumento, se ele nunca vai aceitar a tua evidência concreta de que aquilo aconteceu, de que ele está errado, ele vai simplesmente negar. Vai dizer nananá, não quero ouvir. Mais uma vez, citando o Perula aqui. Eu convido a quem não pertence à resistência científica e defende a ciência correta. defende o pensamento científico, defende a ideia do método científico que não participam da rede científica, sejam médicos, sejam astrônomos, sejam biólogos, sejam qualquer ciência que for, até das humanas, pode ser também da área das humanas, desde que entendam a diferença entre ciência e pseudociência. A filosofia, por exemplo, que eu já falei várias vezes sobre filosofia aqui, não é considerada pseudociência porque ela não quer ser ciência. Isso é um dos pré-requisitos para que a pseudociência seja considerada como tal. se ela quiser ser ciência, aí sim ela é uma pseudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Já falei demais, vocês já me atoraram bastante. Inscrevam-se nos canais da resistência científica. Canal pequeno também tem direito à credibilidade. Me apoiem, inscrevam-se no meu Apoia-se, apoiem o meu canal. Eu confio mais no Apoia-se no Patreon do que na monetização do YouTube. Caramba, acabei de perder uma credibilidade do YouTube aí. O YouTube não vai indicar esse vídeo porque eu falei mal deles, tá? Mas é verdade. O que você ganha com a monetização do YouTube, ó, igual o professor Raimundo. É pequenininho. Mas o Patreon e o Apoia-se é muito forte. Um abraço, gente. Até a próxima e fui. e se inscreve. E se inscreve. E se inscreve.